E aí galera, beleza? Eu sou a Thaís de Lima. Sérgio Barreto, Projeto Ator. Isso. E esse é o Perfil Filmou. Bom, quem já conhece o Perfil Filmou, tem uma ideia do que já é, tipo, a gente faz algumas perguntas interessantes e pra montar realmente um perfil seu, da sua história cinematográfica, vamos dizer assim. Eu confesso que eu tô um pouco tenso, sabia? Eu tô tenso porque é muito difícil decidir. Vai ficar registrado o meu gosto pra eternidade aí no Filmou, meu Deus do céu. Nós seres humanos mudamos. É, exato. Tenha isso em mente, tá? Quando eu assistir. Eu tenho 30 anos, mas eu acho que a minha cabeça aqui nessas respostas vão ser de 10, de 7 anos. É, vai mudando. Então sempre tem que fazer um Perfil Filmou assim, sempre atualizando os seus valoritos, etc. Bom, aqui estão as perguntas e vamos começar com a primeira pergunta. Qual o primeiro filme que você viu no cinema? O primeiro filme que eu vi no cinema, que eu lembre que registrou, que me deu aquela sensação, eu tô no cinema, foi O Rei Leão, de 94. Não podia ser melhor, né? Que filmão, hein? Que filmão. Então eu assisti acho que duas vezes até no cinema, aquela criança que queria ver de novo. Mas eu tenho uma vaga lembrança de ter ido, talvez muito pequeno, com as minhas irmãs, com meus pais no cinema, ver alguma coisa do tipo, aqueles filmes dos anos 90, assim, Angélica, não sei o nome, sabe essas coisas assim? Ah, sim, sim, mas Rei Leão foi o que eu lembro. É, mas Rei Leão foi o que eu lembro, tipo, é o que eu uso como... Esse foi o primeiro, esse que eu assisti. Esse impactou. Cara, é um filme maravilhoso. Eu acho que as crianças de hoje em dia tem que assistir também, sabe? Que é muito... tem uma história legal, tem uma moral da história e é muito bom, é muito maravilhoso. Qual filme que você assistiu mais vezes? Bom... Aquele filme, assim, você faz assim, você não cansa, tá passando na Globo, você assiste, tá passando na Telecine, você assiste, o filme que, tipo assim... Que eu assisti muitas vezes, né? Olha, de novo eu vou ter que ir em animação, porque eu fui uma criança que eu assisti repetidamente, eu era aquela criança chata que sabia as falas de cor dos personagens. Nossa! É. Isso vai de tudo, desde Disney, Turma da Mônica, enfim, mas eu acredito que o que eu mais assisti mesmo, aquela fita que ficou gasta, foi o do Aladim. Aladim. Aladim, lindo, lindo. É demais, né? Ah, Disney sempre nos corações. Que coisa, né? Olha, Disney, aqui pra você. Aladim é muito bom. E você sabe, você ainda sabe as falas? Bom, eu sei que começa com uma montagem, né? Sim. As noites na rábia. Ah, sim! Aí depois vem o vendedor com a lâmpada, aí ele conversa aqui, inclusive no original a voz do Robin Williams. Que nostalgia! Ah, é muito bom, né? É. Muito bom. As músicas, sei de cor, mas aí eu acho que... Desculpa, tá? Eu vou ficar devendo as músicas aqui. Tudo bem, não estamos no musical. Bom, a próxima pergunta. É. Qual é a sua série favorita? Meu Deus do céu. Eu sou muito viciado em séries. Quem me conhece sabe o quão viciado eu sou. Eu assisti de tudo que vocês imaginam. E, ah, eu, claro, né? Gosto muito de Breaking Bad, gosto de Lost, gosto de tudo que é hypado, assim. É hypado? É hipado, né? Não sei. Hypado. É, hypado mesmo. Mas a que eu realmente levo comigo, que me marcou muito, tanto pelas atuações, pela direção de fotografia, pela própria mensagem que passa, é Six Feet Under, da HBO. É o tipo de série que você assiste e todas as pontas são fechadas. É um livro, assim, sabe? Aquele livro perfeito que você recomenda. Eu recomendo Six Feet Under por vários motivos. É do Alan Ball que fez o excelente Beleza Americana, na minha opinião. Adoro. Adoro. Ele que é o diretor executivo, criador da série, enfim. E é incrível, assim, porque ele lida com a questão da morte. E a morte sempre foi uma questão muito cautelosa pra mim, assim, de... E fala muito sobre a vida, né? Então, é uma série que não tem como errar, assim. Se você gosta de boas atuações, um bom roteiro, assiste. E o melhor de tudo, já está fechada, você não precisa sofrer. Exato, né? Pra ficar a esperar um ano pra ver de novo. Assista com a fechadinha, então... Nossa, é um presente, né? Não é um presente, uma série assim. Aquela série que todo mundo já viu, mas daí tá lá, fechadinha, pra você ver tudo. É, nossa, perfeito. Bom, e qual filme que sempre te faz chorar? Ou você fica emocionado, assim, porque tem uns... É, então, tem uns que fazem mesmo, né? Eu, particularmente, eu não costumo chorar com muita facilidade, assim, assistindo as coisas e tudo. Mas eu tenho um ponto fraco, de novo, com animações. Sempre. É, eu lembro da última vez que eu chorei muito e toda vez que eu revejo essas cenas, eu choro, ou dou uma lacrimejada, né? Vamos ser mais... É, o Divertidamente, da Pixar. E eu assisti com os meus sobrinhos, estava com eles do meu lado e eles crescendo e a gente vendo como é que é a cabeça e lembrando da nossa infância. É um filme que é muito tocante pra mim, por várias questões, assim, acho que ele consegue retratar de uma forma única, brilhante, o que acontece dentro da nossa cabeça, as transformações que acontecem e tal. E eu acho muito bonito a gente acompanhar os sentimentos dentro da cabeça da menina lá da Riley. E como que isso reflete no exterior, com a relação das pessoas, enfim. Eu acho um filmão. Próxima pergunta. Qual gênero de filme que você mais gosta e menos gosta? Que mais gosta, vai. Bom, animação eu vou excluir, né? Porque aparentemente as mesmas respostas são só animação, né? Já deu pra entender que eu gosto. Eu gosto muito de filme de drama, principalmente aqueles independentes, onde que se explora muito o silêncio, as relações, sabe? Um filme que eu adorei, assim, que eu vi faz uns dois anos, foi quando lançou, foi Nebraska que eu adorei, sabe? Um filme que ele é muito... Concorreu ao Oscar. Concorreu ao Oscar. Que é muito de relação pai e filho. Eu gosto muito desse tipo de pegada, assim, sabe? Boyhood eu adoro também. Ah, legal. Esse tipo de filme que lida mais com diálogos, mas ao mesmo tempo dá tempo pro silêncio, pra que a gente consiga entender o que que tá acontecendo na cabeça das pessoas. É, é aquele drama que você se envolve, né? Isso, isso. E que é muito próximo da gente. A gente consegue olhar naqueles personagens, pô, eu conheço alguém desse jeito, ou eu tenho esse comportamento, eu me enxergo nesse personagem. É o que eu mais gosto. Esse tipo de filme, geralmente, são os que eu adoro, assim. Ah, eu também gosto bastante. E o gênero que você menos gosta, né? Ah, é. Talvez eu vou gerar uma polêmica aqui no filmou. Mas eu não... Não é que eu não goste, mas eu tenho uma resistência a filmes muito épicos, assim, sabe? Ah... Em termos de batalhas e... Não batalhas, batalhas. Heróis? Filmes de heróis eu gosto. Eu já assisti vários e gosto. Mas eu prefiro os heróis como Batman. Eu sou viciado em Batman, por exemplo. Ah, Batman. Que é uma coisa que é mais próxima da minha realidade, assim. Diferente de Superman. Superman eu não gosto muito, por exemplo. Ah, sim. Eu assisti os filmes, tudo. Tipo, eu me divirto assistindo. Essas questões mais medievais também. Ou... Tudo que é muito épico, que foge muito, assim. Eu tenho uma resistência. Não que eu não goste, né? Então, eu colocaria esse. Mas eu gosto de todo tipo de filme. Não tem tempo ruim. Eu vou assistir, vou julgar e vejo o contexto, né? É, o contexto. Qual o personagem favorito do cinema? Qual o seu personagem favorito? Nossa, é muito difícil essa, né? Eu pensei muito no que responder nessa. E eu escolhi um filme que eu adoro, que eu amo, que é Psicose, do Hitchcock. E aí eu escolhi, claro, Norman Bates. Nossa. Que é um psicopata. Mas tem tantos outros personagens. Mas tá bom, vamos focar no Norman Bates. Dentro dessa pergunta, ainda tem uma questão. Você gostaria de ser ele? Olha... Se eu pensar muito, vocês vão ficar com medo de mim. Deixa eu dizer assim. Então, é isso. Acabou o vídeo? Bom, Norman Bates, o Anthony Perkins fez um trabalho excelente que eu adoro assistir. Sempre que eu revejo Psicose, eu piro. Mas, na vida real, claro que eu não gostaria de ser ele. Agora, interpretar um personagem como esse, sem dúvida alguma, né? É, sem dúvida. Eu, como ator, seria um presente receber um personagem como esse. Ah, sim. Bom, próxima pergunta. Qual obra que você gostaria de ter atuado, né? A gente trocou essa pergunta de escrito por dirigido por um ator. A gente tem que tentar atuado, né? Caramba, meu Deus. Tem tanto tipo de filme que eu gostaria de fazer. Então, eu vou dentro dessa pegada que eu falei de filmes independentes, de relações e tudo. Eu admiro muito atores que têm a possibilidade que o filme permite que eles se modifiquem. Eu amo os trabalhos do Christian Bale, por exemplo. Um filme como O Operário que ele fez, onde ele passa por um processo de emagrecimento para viver aquele personagem. O Jake Gyllenhaal com O Homem Duplicado, onde ele tem a possibilidade de fazer... Não é gêmeos, né? Também não é spoiler, mas é O Homem Duplicado. Não me lembro disso, né? Eu gosto muito desse tipo de possibilidades. Então, filmes que eu gostaria de atuar são esses. Eu me inspiro muito na carreira do Christian Bale, do Jake Gyllenhaal, do Michael Fassbender. São atores que eu curto muito o trabalho e eles são excelentes. E vejam tudo que é deles, que é sempre um presente para a gente, né? Bom, eu estava aqui conversando com o Sérgio e perguntei para ele quais as trilogias que ele mais gostava. E você disse... Ah, Toy Story, com certeza, né? Antes do Amanhecer, que é muito bom. Então, aí a gente já cria o gap para a próxima pergunta. Se você tivesse que escolher entre a trilogia Toy Story e a trilogia Antes do Amanhecer? Sim. Para assistir para o resto da vida, qual seria? Nossa, meu Deus. Essas duas trilogias, para mim, são muito impactantes. É difícil, né? Você sabe responder? Para mim também seria difícil, viu? Por quê? Bom, é. Porque tem muita coisa, né? Um a gente assiste quando é criança, acompanha a gente. E teve esse terceiro filme, que também é um que me fez chorar bastante. Mas, voltando à pergunta agora. Ah, eu acho... E claro, né? A trilogia Antes do Amanhecer é aquele filme que você mergulha naqueles diálogos e fica horas e parece que entendeu a vida inteira deles, né? Sim. Filmes que passam aí um gap de, sei lá, 20 anos e a gente parece que viveu com eles esses anos todos através daqueles diálogos, né? É maravilhoso. É muito bom. Mas eu fico com Toy Story porque, né? Eu quero mostrar para os meus filhos, eu assisto com os meus sobrinhos, então... Verdadíssima. Então, realmente, eu acho que também tem um impacto grande na minha história, esse filme, então... É. Seria Toy Story. Toy Story, então. Bom, e finalmente, chegamos à pergunta final. Meu Deus, tem uma pergunta final? É, é um... Eu tô suando aqui. Sério? Que, na verdade, é mais uma indicação sua para o pessoal que filmou ou um filme ou uma série que você quiser que você fale assim, gente, vocês têm que assistir isso daí. Entendi. Bom, tudo que eu já falei, os meus favoritos aqui, assistam tudo que eu falei porque é bom, não é, Thaís? É bom. Tudo que você assistiu não é bom? É bom. Maravilhoso. Da atualidade, uma série que inclusive eu falei recentemente no meu canal é This Is This Is Us, que é uma série que vai muito nessa pegada de drama familiar que eu adoro. Amei, amei. Que mostra o passado dos personagens. Eu acho que uma boa série para mim, indiscutivelmente, é bons personagens, né? É aquele que a gente assiste e parece que a gente conhece a pessoa. E This Is Us é uma série que você conhece aquelas pessoas. É, a cada episódio você vai conhecendo mais e mais e... Desde o passado, desde quando eles nasceram, a gente sabe o que aconteceu com eles, quais foram as dificuldades da infância, quais os problemas que eles passam hoje, como é que eles se divertem, como é que... a gente sabe quem são todos eles. Isso, para mim, é uma série que vale muito a pena assistir. Eu tinha indicado outra coisa aqui que eu tinha indicado ali, que eu esqueci. Ah, é verdade. E uma série que também concluiu naquela pegada ali de pegar um livro, um box fechado e assistir é The Laptovers, da HBO, que é uma série que acabou recentemente, na terceira temporada, que é demais também. Ah, HBO? Uma pegada... é, HBO é muito difícil de errar, né? Gente, é muito difícil de errar. Eu não consigo lembrar de um erro da HBO, você consegue? Não, o que que eles erraram? Eles fazem só série boa. Sim. Então, vale muito a pena ver também The Laptovers. É até difícil de explicar a premissa, mas basicamente, um momento da sociedade, um percentual de pessoas sumiram, assim. E a gente acompanha três anos depois de como que as pessoas lidaram com a perda, com o sumiço, a gente não sabe o que aconteceu com essas pessoas. Então, tem grupos religiosos, tem... enfim, tem uma série de coisas e a gente... A questão da série não é o desaparecimento, é as pessoas, como é que elas lidam com essa perda, sabe? É muito legal, muito legal mesmo. Irei assistir também. Oba, depois comenta comigo, tá? Lógico. Fechou. Bom, pessoal, eu acho que o vídeo acabou por aqui. Espero que vocês tenham muito gostado do série. Vá lá no canal dele, Projeto Ator, tá? Assistam lá o canal, se inscrevam. Link aqui embaixo, tá tudo aqui embaixo, todas as redes sociais dele e as nossas. E é isso, pessoal. Ah, é uma coisa, a gente tem um vídeo no meu canal, né? Nós dois juntos, vão assistir também no meu canal. É, com certeza, sem dúvida. Lista, a lista está troca. Ah, tá, verdade. Bom, e lembrando que essa lista, que todos os filmes, todas as séries que a gente falou aqui, está lá no Filmou, também tá aqui, link aqui embaixo, só pra não esquecer, hein? Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.